Olha o adiantado mesmo o Alexandre. David Brás. Faz o passo, se acha bem ali o Leandro. Com espaço, Ricardo Oliveira se manda. Ele prefere o Longuine! GOOOOOOOL DO CENTOS! Rafael Longuine, 17 a camisa dele. O bote errado do Fernando Borbi, o Leandro tocou para o Longuine e falou faz Longuine. De primeira ele fez essa, nem o Marcelo Lomba conseguiu defender. E olha que ele defendeu demais hoje. Leandro para o Rafael Longuine e do Rafael Longuine para o gol. O Santos desconta 3 a 1 para a ponte. Aliás, essa que o Lomba defendeu que você se refere foi exatamente uma finalização do Rafael Longuine. Então parte dessa evolução do meio campo do Santos nesse segundo tempo deve ser a entrada desse jogador que já havia feito um bom clássico contra o São Paulo. Décimo terceiro jogo dele com a camisa do Santos. O segundo gol. Juninho, prende a bola, joga no Felipe Azevedo. 3 em cima dele, Felipe Azevedo prende, mas foi exatamente ele quem bateu por último na bola.